Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha da Tileia aqui no canal do Zang Junto com um anãozinho do caos e um cara fazendo tipouso no império aqui Bom, na última parte nós voltamos aqui entre Cainguerra e os vampiros, né Pra tentar salvar o que resta com os eleitores E eu encontrei aqui o nosso amiguinho Henry Kemmler com um exército de veras tenso de enfrentar Mas a gente poderia terminar de matar ele agora e destruir a facção dele de vez Porque esse aqui é o último exército dele que tem, quase certeza Uma coisa que eu tenho que fazer também antes é destruir a subterrópole aqui Pra tecaparar os Skavens Demolimos a subterrópole, quer que você descobriu Tivemos a sorte de detectar esses perfidos Skavens antes que fizessem algum estrago Mas todo cuidado é pouco, pois homens ratos podem atacar em qualquer momento Beleza, aqui em Kruggenheim tinha um exército, né Mas eu vou atacar o Henry Kemmler Eu vou gastar quase o movimento inteiro pra fazer isso, mas vai valer a pena Tá, eu alcance de novo Ele vai receber o reforço da guarnição, mas não tem quase nada da guarnição Vai ser um exército bem intenso, a maior parte de tudo é unidade customizada, vocês vão ver aí na batalha Então, bora lá Beleza, estamos no mapa de neve aqui Eu não gosto muito de fazer aquela estratégia de usar o cantinho pra me defender, né Mas com o tanto de ofensiva que ele tem o exército dele de cavalaria Ele tem que pegar um lugar fechado pra me segurar E também tem quatro monstros aqui, que são os Barrel Guardians Deixa eu mostrar as unidades de deles pra vocês Antes de a gente começar Tem aqui zumbis normais, vocês já conhecem Aqui seria equivalente a guarda da tumba Isso aqui é a guarda das profundezas do mod do Henry Kemmler Aqui temos os simulacras Que é tipo umas estátuas Aqui temos zumbis de novo Mais Barrel Guardians, que são os guardas de profundezas Aqui temos os guardas de profundezas de alabarda Eles aqui de espada e escudo O próprio Henrique... Aqui é zumbi Aqui o próprio Henrique Kemmler, seu cavalinho E os espectros malditos que vocês já conhecem Então, vamos fazer o seguinte Vamos esperar eles virem até a gente Padrão Aqui ainda tem essa pedra pra gente usar Mas aí não vai caber quase nada as minhas unidades Ainda mais acho que ainda dá pra fazer mesmo assim Vamos organizar aqui Vim pra cá Minha cavalaria Se esconde aqui Só espero a oportunidade de eu chamar vocês Não sei quem falta, vocês Tá Meus alarbadeiros vão ficar aqui Vocês vão ficar aqui Só vai caber um aparentemente Já deixa o outro atrás pra segurar a força das investidas Aqui também Quero os dois espingardeiros aqui Dois espingardeiros aqui Dois espingardeiros aqui Morteiros aqui Pode ir vindo Agora É você que é arqueiro Pode ficar Aqui Leonardo Espera aqui A companhia malditos suada Pode ficar aqui atrás também dessa galera É questão de fazer força aqui pra segurar as investidas E os homens pássaros podem ir lá atacando outra pessoa Embora eles tenham morcegos Vamos pegar os morcegos lá Leonardo E os homens pássaros É bom falar que todo mundo aqui sem perseguir ninguém né Pode ir matando esses espectros malditos aí que eles são mais chatinhos Embora vocês não vão conseguir dar muito dano né Eles são etéreos mas enfim Os morcegos fugirem então por enquanto vou ignorar eles Eles vão precisar de mim mais aqui A parte boa de lutar com o morto vivo é que eles sempre vão vir pra cima de você Então você pode preparar essa estratégia Que bom olha a densidade dessa linha de Pykeman aqui velho Não tem como segurar não Mas não vou gastar munição com essas coisas não gente Já pode ir pra cima deles aqui Leonardo Lá vem eles, os nossos Pykeman Cuidado ai Leonardo Você vai chegar pra cima de frente Cidado ai Leonardo Mas você vai pegar um sair de frente Tá? Você já to com a munição pode atirar aqui Pode atirar aqui Pode atirar aqui Pode tirar aqui também Beleza, eu espero que os malditos foram Arrumpa minha formação aí Tá vindo mais um Mais três na verdade Vamos nessa aqui que tem dois E aqui também, mais um É, eu também faria isso Se tivesse uma linha de pá, eu ia hesitar no último momento Não pode acertar que ele é lá de trás, não? Não, então eu vou um pouquinho mais pra trás aqui Vocês também podem ir um pouquinho mais pra trás aqui Vocês também podem ir um pouquinho mais pra trás aqui Vocês pingardeiros desse lado Isso ajuda vocês Tá, pode acertar aqui, acerta aqui Acerta isso Tá, vem pegar esse fantasma aqui agora Barrel Boost aqui Preciso de mostrar ele Esse bichinho aqui Eita porra Caralho, simulacras Investida é essa, bicho Tá, chegando a hora de trazer aí nossa cavalaria Vamos trazer Não, foca no fantasma, foca no fantasma Matou o fantasma? Aparentemente sim Mais alguma simulacra aí Arruma uma formação, gente Temos os jogados pra trás Tá, vem pegar esses simulacras aqui agora Então, é que invocou os creus aqui E esse mole, ele tá com um bug, ele tá invocando dois creus ao mesmo tempo Então, tipo, eu já mandei pros caras, mas eles não arrumaram ainda A gente vai ter que tentar devotar o exército enquanto briga com dois creus Não o melhor do cenário, eu sei. Atirando as simulacras... Contanto que os caras ficam longe da nossa linha diferente lá, a gente vai ter mais chances. Já tenta levantar aí... Chegou o próprio Enki aqui agora... Exílio? Não, não é exílio. Sai de perto, sai de perto, sai de perto... Por que você veio para o grupo 1? Ela vai pegar o Enki... Os caras ficam sem restos. O Sigmar cai. Se você conseguir, pelo menos, matar os aspectos malditos para impedir eles ficar me seguindo... Vai dar para cuidar do resto. Ataca! Como é que é? A briga tá tensa aqui na linha de frente, velho. Então você sai, Cavalaria. Pode sair, mas vai até o final do mapa lá, velho. Não quero perder você não. Embora eu consiga recuperar você em um turno. Tá, recuo mais um pouquinho aqui, os Creus chegaram. Enri, como é que tá sua vida? Quase morto. Dá uma olhadinha no campo de batalha, embora esteja meio tenso, vai. Não para não. Tá, ele tá quase morto, só mais um tapa. O que você fez? E os gunners! Para os amigos! Vem! Para o Enki! Agora avança aqui. Hora de pressionar. Pegue os morcegos. Tá, eu consegui afastar muito bem os Creus da batalha, então... Eu acho que dá bastante isso. Tá, vem aqui pegar essa galera aqui. Vocês podem atacar os zumbis se eles recuperam o exército. Começaram a derreter um monte aqui. Beleza, beleza, beleza. Mandei até os reforços deles ainda, porque é outra facção. Mas bem difícil usar os Project aqui nessa situação, viu? Tá, os Creus já eram. Perfeito. Agora os zumbis aqui, ó. Eles estão lutando por nós! Pegue eles! S1, marcha! Perde! Pegue sua arma! Se não fosse no cantinho, isso aqui seria difícil, cara. Os simulacros estão siniscos de quebrar a defesa de investida. Prontos para servir! Algunos caros não são como não ficaram dentro do rosto para entrar com vocês. Não são caros ao mesmo tempo. Isso vai se tornar queστamos aqui para entrar no rosto. Um. 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 Obrigado. Obrigado. Ok. Vamos pegar a reposição. Elmo da discórdia. Esse é o elmo da discórdia. Surrado é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturbam qualquer agressor. Lichecida. A busca de Kemmler pelo conhecimento mais obscuro nunca chegará ao fim, pois o caminho a ser trilhado se tornou mais difícil. Todo o exército ganhou essência magia agora. Beleza. Só vou ter que atacar aqui que eu não consigo fugir agora. Vou pilhar esse aqui. Açougueiro. Dilacerando dedos para pegar anéis e decapitando para arrancar armaduras. É o próprio açougueiro. Estandarte da navalha. Os regimentos ou orlas que portam a estandarte da navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Usa a marcha agora. Voltando para cá. Leonardo pode colocar... O que é isso aqui? A dívida indica que a traição dificilmente traria problemas, mas até mesmo incentivos monetários transformou... Transformou a... Hã? Transformou e virou o rumo de muitas batalhas. Tá. Ela afeta os inimigos em volta dele constantemente. Só não pode ser morto-vivo e tira a liderança. Tá. Isso aqui é bom. Vai ter que apalhar bastante a galera. Bom, se bem que esse item é bom, ele cura, né? Por enquanto eu vou deixar. Seguimos aqui para Grout Mingle com o Luca Ferrara, né? Airbird vai ficar aqui com o exército aí um pouco. Uma coisa que faz tempo que eu não olho aqui é se Magrita quer confederar comigo, né? Olha aí que beleza. Eu tenho muito interesse no marco de construção deles. Então, Magrita... Tá, mas aí é baixo. Razoável? Não. Confederação... Deixa eu aumentar meu número de mercenários aí. 1.300. Out. 1.500. Beleza. Tateleia, Estália, Confederação... Esse cara aqui... É um inquisidor? Como que você tem um inquisidor, velho? Não, não é um inquisidor, mas ele parece muito inquisidor. Ele realmente parece inquisidor. Eu gostei desse cara, velho. Por que eu não posso recrutar um desses? Eu vou ficar com ele. Então, Rodrigo Vicente fica aqui em Magrita para mim. Esse exército todo aqui. Eu só quero o capitão. O resto aqui... Deixa eu ver como estão as construções. Tá, você tem bastante recrutamento. Você tem essa bagaça aqui. A gente pode tirar esse aqui para colocar uma guarnição. Então, eu tiro esse aqui. Põe esse daqui. Vou deixar só essa escota do tesoureiro aqui. O resto todo eu vou substituir. Deixa eu até colocar o Luke se não dá para tirar ele do exército. O Império. Ok. Magrita aqui temos dois... Não, é um Marco só. Que é esse aqui que não dá nem para ler o nome porque ele dá tanta coisa. Mas, enfim. Acho que vai dar para ler na hora de construir. Então, ele vai deixar a gente recrutar aí Cavaleiros da Lança Honrada, Sol Ardente, Irmãs da Fúria e o Templar de Mermídia. Mas, só no level 5. E o crescimento está quase chegando para fazer isso, então... Por enquanto eu não vou montar seu exército ainda, porque eu preciso construir outras coisinhas aí. Beleza. Qual o herói que não se moveu? O que está falando? Ah, ele tem outro capitão. Parece que vai cagar, mano. Esse aqui parece... Um paladino sem o elmo. Legal. O legal do Reino do Sul é isso, até os heróis deles são diferentes um do outro quando você recruta. Fico feliz de saber que tem muita gente aí que está curtindo a campanha, está ansiosa cada episódio que lança. É legal receber esse tipo de feedback aqui de vocês. Quando é honesto, obviamente, né? Não mentam para mim. Tá, não consegui atacar minhas unidades, beleza. Ulmer, Ghost e Hellmangor. Já tentaram atacar aqui, cara. Nossa, mas com 3 não? Aí talvez seja muito para a nossa brincadeira aqui. Será que a gente vai ter aquela mesma pedra que salvou a gente da última vez? Aparentemente sim. Vamos lá tentar lutar de novo então, velho. Só que dessa vez tem mais gente. Beleza, então a nossa forma de defesa mais uma vez vai ser essa pedra aqui. Embora eles já devem conhecer essa estratégia que a gente está fazendo, né? Mas enquanto isso esteja funcionando, quem sou eu para negar? Besteiros aqui atrás. Na verdade, dois besteiros aqui, né? Besteiro é mais fácil de usar porque espingardeiro, porque eles atiram por cima. Espingardeiros eles sempre ficam meio perdidos no que fazer. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Você fica aqui. O outro cara... Aqui. Fica aqui, espadachim. Capitão fica aqui, onde tem menos gente. Meus raflings fica aqui. Formação de batalhas para suas posições, todo mundo já sabe o que vocês vão fazer. O Lorenza aqui, tadinho, ele está sofrendo. Então vocês podem ir lá provocar eles. De preferência a algum... Senhor Deus, que tem tantos. Se conseguir matar um, já está bom para mim. Está sem móvel escaramuça, vocês não vão atirar em ninguém. Nós temos. Ele espalha o objetivo. Sim, senhor! Rapidamente. Vamos agora. Espingardeiros. Pegue a terra. Meu Olrichs bravo. Não é essa que eu queria matar, na verdade. É o outro cara lá atrás. Não! Não! Vamos acelerar até chegar em perto aí, enquanto a gente fica brincando de pistoleiro aqui. Atira nesse. Está vindo para cima aí, sem exército. O resto do exército se juntou lá atrás. Então atira aquela Banshee que está ali atrás. Ele está vindo por esse lado aqui. O herói vem para cá. Vem ajudar ali a enfrentar esse cara. É uma ameaça intensa, mas temos que lutar. Olha lá Lorenzo, você já passou por isso antes cara. Talvez você não sobreviva hoje, mas... Você já teve sua vitória cara. O que você fez? Eu perdo a metade da vida... Guarda-tumba... Sempre um problema. Gastei toda a munição desse bichinho e não dei nada de dano nele. Tenho vocês aqui ajudar que vocês são perfurantes. Bom, se acabar a munição de vocês surgirem se esconder. Ah, está quase lá. Não pode não, bicho. Ah, não joga Parasitaminga. Mano, a última coisa que ele faz antes de morrer é me fuder. Tá, falta um, quer dizer, foi um, falta dois. Um deles é o Hellman. Vem pra cá e se esconde, se der. Tá, não deu. Então vem pra cá. Atrás da linha de frente aqui. Tá vindo uma Banshee aí, Capitão. Até bom que ela tenha vindo sozinha porque junto do exército esse é um problema. Tchau. 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 Eu queria muito que o Lorenzo sobrevesse a essa batalha, mas eu acho bem difícil. Embora a maior parte que tá vindo aqui parece que é zumbi né velho Tem uma carreta ali, tem um vampiro das sombras Um guerreiro esqueleto e dois carnicias da Krita É, não vai ser fácil Mas quando não tá sendo fácil conseguir uma muralha de jeito nenhum Ok, mais uma vitória aí pra formação Vamos lá Deixa eu chegar aí perto Deixa eu ver se vai ficar aqui Lorenzo E conforme a música chega no seu ápice, lá vem os inimigos Tá vindo a cachorrada aqui já Segura Deixa eu tomar miasma aqui, nossa vai são porras Que que é isso? Ok, eu não sabia que eles tinham esse item, já era Esquece, não dá pra defender Eles tem daniária Quem tá com esse item? O Hellman pegou da onde mano? Caraca, aí ferrou muito pra gente mano É esse cara aqui que tem, é o Sr. Necrarca O Sr. B total tem um item fodido Para o Heldenhammer Sigma Helmandias Para a batalha Vim aqui ajudar vocês, pistoleiros Vocês não vão fazer muita coisa, mas O que a ajuda é muito bem-vinda Para o Heldenhammer Caraca Vim aqui Vim aqui A rápida A rápida A rápida A rápida A rápida Tem um árbol da necromancer também Tem uma mágia de monte, dessa vez a guarnição cai Por isso que eu não quis até pegar aquela cidade lá na Silvânia Porque eles estão montando exército atrás de mim Não dá pra avançar quando tiver exército atrás da gente Já era invadiu aqui a linha de frente dos zumbis Pressionem F nos comentários para Guarnição de Lorenzo Que lutou bravamente em uma batalha Mas perdeu essa agora Se a gente fosse desmatar algum herói dele ali Além da Banshee Ajudaria bastante também É isso aí Já era a Guarnição de Lorenzo Completamente dizimada É uma gorça se vingou com gosto Corram por suas vidas homens, corram, recuem Corram por suas vidas homens, corram, recuem É isso aí gente F para Lorenzo nos comentários Beleza, eles pegaram a cidade de volta aí Outdorf a gente não perde, porque tem muralha Mas o resto é perigoso O TjC está vivo ainda, como eu peguei o último exército de vocês Só faltava essa agora Bom, eu vou abandonar essa cidade aqui de Nedley então E dar marcha até o Outdorf Para falar para a gente pegar aquela cidade dos vampiros ali Seria muito bom conseguir atacar a Silvana já Mas não vai dar Impacto de Inagressão pagando 600 Pô, eu não vou atacar vocês mesmos Então já que vocês estão pagando bem Scaling foi destruído Impacto de Inagressão Não, porque vocês são horda Não confio Vai trazendo aí o cara aqui Tá, Leonardo pode ir voltando para cá em marcha Que no próximo turno a gente alcança ele ali Arriscado, mas tudo bem A gente não vai morrer não Três exércitos da cana e a gente é morto vivo Com a minha guarnição que está fraca Beleza, esses exércitos dele Agora essa aqui Segura, vamos melhorar essa aqui Se bem que melhorou o Outdorf Mais preocupante ali Esse aqui pode melhorar para pegar a cavalaria melhor 7.500 Luca Ferraro subiu de level Coloca Liderança, a liderança não é tão alta Tá, estamos chegando aqui E não tem ninguém defendendo Ótimo Tá, Herbert Seu exército vai demorar um pouco para repor ainda Quem está em guerra com você? Os cavaleiros de leoneses estão O problema é só a reposição aqui mesmo Eu deveria tirar esse negócio aqui e colocar um negócio de reposição Bem mais útil Se não, toda vez que eu lutar uma batalha eu tenho que ficar horas parado aqui Para eles de defesa não Acho que eles vão ir pra cima de mim, eles não vão resistir. Não, correram. Ok. É bom também. Caraca, da onde surgiu esse cara? Exército cheio, mano. Caraca, eu achei que só tinha um Enk. Os caras precisam escapar com dois ainda. Mas tá bom, né? Matei o do Enk e ainda tem esse ali. Ainda não vai dar pra ir atrás dele agora. Tô preocupado com outros vampiros. Tala Backland parece que tá voltando aí também, com o exército. Espero que seja uma mensagem decente. Acessar as tropas, com certeza. Vem pagando. Pago de Nogueção, me pagando. Também aceito. Tô preocupado com os mercenários. Os mercenários sabem como tornar suas vidas arriscadas um pouco mais sustentáveis. Certamente não para os outros. Aumentam a renda de saques, reposição e a renda de pilhagem dos povoados. Beleza. Eu poderia comprar a cidade aqui de Bilbali, da Bretonnia. Já que eu não tenho interesse em atacar eles. Quanto que eles estão comprando pra essa cidade ali? Ok. 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 Os mercenários aqui têm dois exércitos, né? O outro desapareceu. Eu não vou preocupar com eles agora, porque eu não sei quem poderia convidar eles a participar de uma guerra comigo. Então... deixa quieto a eles aí. Tá... Leonardo... Acho que a gente alcança aqui Grunburgo, né? Vamos pegar de volta aí. Aqui é o Manfred, voltou. Grande senhor genérico. O wiser dele tá bem fraco. Mas só pra garantir eu vou salvar aqui antes, né? A gente perdeu o Cavaleiro de Morda pra recuperar aí um turno. Vamos ocupar. Não vou liberar o Império. Talismando a preservação. A ausente talismando a preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Desse temido. Ninguém é medo de acontecer aí. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Nossa província voltou. Grunburgo vai pro level 2 já. Tá difícil... Conseguir construir alguma coisa aí, velho. Leonardo pode colocar agora... Preciso gastar mais ponta aqui pra liberar outro negócio. Bom, aqui se você não tem mais nada especial, né? Poderia colocar essa aqui que aumentaria a liderança, taque e defesa corpo a corpo das cavalarias. Puxo da arma até o momento e manutenção de dois. Aí aumenta a manutenção de todas as infantarias. Põe a manter a linha. Os comandantes do exército irão esbravejar suas ordens com veemência e esperarão obediência imediata. Ok, Cavaleiro de Morda aí. E aqui, quem ta em guerra mesmo com você? Ah não, ele é o seguinte. Participar contra o Gringor. E eu exijo aqui uns 1300. Porque ele ta forte. Muito bem. Sim. E agora temos uma Colônia Elfica. Vamos só ocupar. A renda aí multiplicou de 3000 pra 5200, então top, né? Vamos colocar a muralha já. Esse aqui tira, vou botar a reposição. E assim a gente pode estabelecer aqui um ponto de reposição pra gente. Põe esse aqui, que vai ajudar a cavalaria. Se bem que tem esse aqui também. Desbloqueia duas seguintes unidades no painel do time de renomados e repõe aleatoriamente. Carroção de guerra e batedores leves. Não, não tenho tanto interesse nisso. Sim, meu senhor. Eu vou marshalar os meninos. Mas eu posso trazer o Hebert pra ajudar também a gente brigar com os leis da tumba, né? Também vai ser uma batalha que vão precisar de todo mundo aqui. Aqui é um Aurepuk que ta bem de boa, então não precisa dele. Eu acho. Deixa eu tirar ele aqui pra ver. Sem ele fica menos 7. Mas só ajuda ali contra... Não, vou deixar o Luca Ferrara cuidar daquela bagaça ali. Bom, aqui ta toda Bretonnia aqui, né? Aqui eu acho que tem trolls, quase certo. Então vamos vir até aqui. Essa região aqui eu lembro que tem trolls. Porque eu já testei a campanha deles, então... Até aqui eu não vou gastar dinheiro. Beleza. Só vamos passar o turno aqui. Próximo turno a gente vai dar pra começar a montar o exército do Rodrigo Vicente ali. O dele eu vou tentar fazer cavalaria leve. O que mais eu posso fazer? Unidades duelistas. É aquele exército de bandidos que o Rodrigo está fazendo. Nossa, olha o Manfred, mano. Pies for me? 500? Não. Tá quase me convencendo, mas não. Não tem nem como enfrentar isso aqui. Não tem nem como enfrentar isso aqui. Eu estou pronto para falar. Eu estou pronto para falar. O que mais interessante? Tá, então pode ser só acordo, velho. Tá. Luka coloca com esse aqui para ajudar a galera de projétil, o seguidor coloca evasivo Aqui vai ser o negócio de crescimento que eu falei, podia ser estrada também, mas vamos colocar crescimento Melhorar o porto também e aumentar muito a nossa renda Enfim, deixa eu trazer esse cara aqui primeiro Vem pra cá Vem aqui Tá, você vai ter aqui piratas Quero quatro piratas sartosianos Eu vou querer também, a gente pega esse aqui primeiro, pega dois carabineiros Esse cavaleiro do lança aqui, se eu não me engano, é um cavaleiro leve, né? Deixa eu checar Amadura noventa, esse aqui é cento e vinte Quero os carmezinhos, cento e vinte também É, esse aqui são um cavaleiro leve, né? Cavaleiro do lança, tranquilo E aqui a gente pode melhorar esse aqui Bom, pode colocar esses caras aqui também do seu exército Já que eu não usei nenhum Tá bom, vamos atacar queimper bad aqui agora Agora sim a gente vai avançar direito aqui contra os vampiros Sem dar a chance deles Ficarem pegando cidade avuls Pode ocupar agora Magnetita de obsidiana Magnetita de obsidiana pura contém muitos gênios sombrios aprisionados por um sultão feiticeiro Cujo nome se perdeu no tempo É um poderoso artefato de anti-magia Animador já li algumas vezes Opa Ah, esconderijo de beladones, que é bom Embora não tenha companhia de milícia livre Então o bônus vai ser meio jogado fora Regrupar seria bom Aí depois eu vou pegar uma triposição que faz a mesma coisa Então... Tá, melhorar esse fonteiro de projétil seria bom Também a artilharia Tá, põe isso aqui, guerra de cerco Esse marco eu falei que não vou pegar porque não presta Estrada já tem Tá, vamos ver se eu acertei meu palpite e tem trolls aqui mesmo Realmente são trolls, quem tem guerra com vocês? 500 300 Não 700 500 Caraca velho Se quiser ajudar na guerra os caras ainda querem ser bom de vaca 300 Se você insistir... O que é o leitoniano? Talismã da proteção Dizem que esse dispositivo talismã é prateado, preso a uma corrente e repele gols fatais e flechas certeiras vez ou outra Coloca evasão Acho que é isso, por esse turno Passa o turno de novo Último turno de hoje que o vídeo já está batendo quase o tempo necessário Já para estar consideravelmente grande Realma está tentando fugir de mim Ele está tentando pegar alguma cidade desprotegida ali, no caso agora é Grunburgo Daria para me expandir muito bem para Midland Está tudo com ruína de uma esfera, parece Eu estou pronto para conversar, espero que... Agora os homensferos foram pra cima da Bretonha Beleza, bom gente, então vai sair essa parte por aqui Que o vídeo já tá ficando meio grandinho, né Na próxima parte aí vamos tentar continuar essa luta contra os vampiros Que eles ainda vão dar bastante dor de cabeça pra gente aí Tem ainda uma boa parte do Império lutando contra eles Não precisa ter a facção principal do Império pro Império estar aqui presente, né Embora a Elspeth esteja parada olhando enquanto todo mundo tá brigando em volta dela Mas enfim, então se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha da Tileia aqui no Cala do Zanga Até a próxima e falou!